Ah, então vamos lá! Hoje eu vou responder na live de hoje, não sei se você está vendo ela ao vivo ou gravada, vou responder a pergunta de como manter o foco? Como que eu mantenho o foco durante muito tempo e não me distraio com as coisas? Como manter o foco? Quer aprender a manter o foco? Fica comigo aqui. Obrigado, quer dizer, ou pelo menos a começar a manter o foco, fica comigo aqui que a gente vai junto. Se liga, tenho uma ajuda pra te falar. Hoje temos um desafio. Cinco lives seguidas, mais de mil pessoas, cinco famílias alimentadas. Hoje é sexta-feira. Agora eu quero ver a nossa força. Agora eu quero ver a força da nossa família. Vou querer ver hoje, tá? Deixa eu ver se foram as primeiras pessoas a comentarem aqui. Luísa, deu o primeiro joinha aqui, foi a Luísa. Eu nem ouvi de se escover os dentes. Hoje eu não escovi os dentes. Me comi um negócio e vim direto pra cá. Tomara que não tenha coisa nos meus dentes aqui. Vou rir como se eu não estivesse... Vou rir como se eu estivesse feliz pra ver se está tudo certo. Acho que está. Mas eu estou feliz. Quem mais está por aqui dando joinha? Daniela. Su Rodrigues, acho que é isso. Paulo na área. Que massa. Olha ele, soy fan. Boa, Igor. Tamo junto. Gabriel Silveira. Opa! Opa! Boa noite, Cacau Arte. Boa noite, Cacau Arte Ateliê. Seja bem-vinda. Tamo junto. Top. Cheguei. Melhor a cada live. Boa, Lisa. Pra cima deles. Vamos ter um desafio hoje, amigo. Eu não queria deixar um dia sequer, nem um dia sequer, sem alimentar uma família por sete dias. A gente vai ter que compartilhar esse troço de com força hoje. Vamos começar assim? Pra eu falar sobre foco, se eu falar sobre foco, pra eu falar sobre foco, eu preciso falar de foco, de distração, de algumas coisas importantes, né? Pra eu te ensinar a ter mais foco. Mas antes disso, eu preciso, eu preciso, faz parte de mim saber onde que você tá. Fala pra mim aqui nos comentários. Gerônimo, eu tô te assistindo. Família PC3 na área. Fala, Paty Clote. Eu preciso. Vai ser massa a live, tá? Vai ser concreta. O pessoal falou assim, não vai ter filosofia hoje não, né, Gê? Pô, foi massa a live com o Gerson ontem. Mas não, hoje não vai ter filosofia. Hoje vamos... E ter ele zaga na parada. Onde você tá? Mas onde você tá assim, ó? Eu queria que você falasse assim, pô, João, eu tô aqui jantando com a minha família, tô no meu quarto assistindo você, tô no carro voltando pra casa, eu sei como se fosse um podcast pra mim. Me deixa saber como que você tá, né? Ó, a galera tá botando aqui. Por exemplo, o Marcos botou, tô em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Mas aonde? Eu gosto de saber aonde, mas eu, por exemplo, tô na minha casa. Ó, aqui é a minha casa. Aqui é a varanda. Pra lá tá a minha família. Ó, meu pai ali sentado. Tia Zê lá, lá. Do lado do meu pai ali, ó. Tá a Paty, ó lá. Dá tchau aí, pai. Dá tchau, Paty. Aí. Ali o João tá feio. João, abre aí, João, por favor. Só um pouquinho, João. Ô, João. Ó o João ali, ó. Fechando a porta do quarto de TV. Obrigado. Voltei. É assim que eu tô aqui, fazendo a live com você. Onde você tá? Fabiana, tô no meu quarto. Tô em casa, Barbacena, Minas Gerais. Esperando a live. Pô, esperando a live não, meu irmão. Você tá dentro da live. Você não tá esperando a live. Você tá vivendo a live, né? Muito legal. Na sala de casa em Pelotas, Rio Grande do Sul. Que massa. Tomando um vinho com o marido e vendo sua live. Aí sim, hein? Obrigado, Tia Zê. Eu vou tomar um café expresso que a Tia Zê trouxe pra mim. Tô na minha Meats & Box. Minha empresa. Legal. Meats & Box. Legal. Shopping. Show. Estou num restaurante japonês. Hum, não gosto. Mas valeu. Aproveita aí. Vitinho da Masa, meu amigo, que gosta muito. Tô tomando banho e escutando. Meu Deus! Não faça isso. Não me deixe imaginar isso. Sai pra lá, cara. Pelo amor de Deus. Tô no quarto assistindo você no celular. Meu filho na sala no YouTube. Bom, chama o filho pra ver a live também. Melhor a cada live. Cadê a filosofia? Cara, hoje não vai ter filosofia. Sempre tem um pouquinho, né? Se a gente for levar o pé da letra, o pessoal vai de casa do Rio Grande do Sul. Beleza. Tô fazendo sopa. Que massa. Pessoal, olha só. Vamos lá. Quem tá aqui a primeira vez, bota a número 1 pra mim. Quem tá aqui a primeira vez, bota a número 1 pra mim. Só pra eu saber quem chegou aqui a primeira vez. Enquanto você bota a número 1, queria pedir pra minha família aqui, da Família Melhor a Cada Live. Tão 3 lives seguidas. Tem que vir 3 lives seguidas. Se você não veio 3 lives seguidas, você é um convidado, mas ainda não é um membro da nossa família. Enquanto a galera bota a número 1, como o Gil botou aqui, como a Benícia botou aqui, Aline, Marcos, Barreto. Família, dá boas-vindas pra essa galera aí. Vinícius, número 1. Beleza. Seja bem-vindo, Vinícius. Estamos chegando a mil. Boa, Angel. Angel Oliver. Estamos chegando a mil. Tereza, Ju. Tatiane, dá boas-vindas pra ele aí, galera. Marcos. A gente tem 4 regras aqui. Vamos lembrar as regras? Bem direto o assunto. Daqui a pouco eu vou parar de lembrar as regras, beleza? Por enquanto ainda lembro que a gente tá formando a nossa família aqui. A gente tem 4 regras. Primeira regra. Primeira regra. Eu tenho um desafio com você. A live vai durar de 15 a 30 minutos. E nesse período de live, eu tenho um desafio de fazer você sair melhor a cada live. Você precisa... Se você não sair melhor da live, eu faço uma live extra. Eu abandono esse troço. Eu fico indignado e faço uma live extra se você não sair melhor a cada live. Essa é a primeira. Obrigado por estarem dando boas-vindas pra galera aí. Seja bem-vindo da família. Pra vir pra família é 3 lives seguidas. Senão você não é da família ainda, beleza? Show. Diana... Diana... Dai Narciso. É isso? Dai a Narciso. Primeira vez hoje. Seja bem-vindo. Primeira regra. Eu tenho que te fazer sair melhor a cada live. É um dever meu. Segunda regra. Se você ouvir alguma coisa que faz diferença na tua vida, faz com que o meu time já tá... Minha família já tá botando aqui, ó. Hashtag melhor a cada live. Se eu vi algo que faz diferença na tua vida, hashtag melhor a cada live. Terceira regra. Eu não sou o cara que vou passar a mão na tua cabeça e dar tapinha nas tuas costas. Eu sou o cara que vai dizer o que você precisa ouvir pra você ir pro teu próximo passo. É isso. Direto assunto. Às vezes você vai gostar, às vezes você não vai gostar. Mas eu não tô aqui pra você gostar de mim. Eu tô aqui pra... Aliás, eu estou aqui pra você gostar de mim. Mas não pelo que eu falo. Mas sim pelo que eu te faço fazer na tua vida. Pela transformação que eu gero na sua vida. Eu quero que você goste de mim não porque eu disse que você quer ouvir. Mas porque eu disse o que você precisa ouvir. Eu quero ser o amor da sua vida. Mas não porque eu disse o que você quer ouvir. Mas porque você precisa ouvir. E a terceira regra. A pessoa já tá botando aqui. Compartilhar com pelo menos três pessoas que mereçam. Por que merece? E por que compartilhar? Cada vez que a gente chega a mil pessoas aqui nos... Eu tô falando que a gente tá fazendo um desafio de 60 dias. A cada vez que a gente chegar a mil pessoas na live, a gente vai alimentar uma família por sete dias. A gente tá fazendo isso há cinco dias. Nos cinco dias a gente bateu. Cinco famílias alimentadas. Se a gente bater hoje, é a sexta família. A gente vai tá somando 120 quilos de alimento. Se a gente chegar na sexta pessoa hoje. Se a gente fizer isso todos os dias, até o último dia, a gente vai doar mil e duzentos quilos de alimento. Uma tonelada e duzentos quilos de alimento. Então compartilha. Clica no aviãozinho que tem ali embaixo, uma gaivotinha assim. Clica na gaivotinha e compartilha com três pessoas que mereçam. Já batemos novecentas. Falta cem pessoas. Se das novecentas pessoas, cada uma pessoa conseguir chamar uma pra live, a gente dobra. E a gente vai alimentar juntos uma família por sete dias. Beleza? Então lá, vai bater. A galera tá falando que vai bater. Então vamos bater na parada aqui. novecentos e doze e contando. Novecentos e dezesseis e contando. Compartilha a live. Boa, Lilian. Valéria, compartilhado. Boa. E os mil e duzentos quilos de alimento. Eu? Eu? Rumo aos mil e duzentos quilos. Boa, Ana. Estamos já. Ana tá aqui quase o tempo todo. Mil e duzentos... Eu sempre tento aprender a falar mil e duzentos quilos de alimento é uma tonelada e duzentos quilos. Um ponto, duas toneladas. Não sei falar esse troço. É quilo pra caramba, amigo. É quilo pra caramba. Compartilha aí e vamos que vamos. É só isso que eu te peço. Pra gente alimentar uma família por sete dias. Eu preciso falar contigo sobre foco. Ah, quem viu o podcast aí e gostou? Alguém viu o podcast aí? Quem viu o podcast aí e curtiu? Me fala aí. Ou não curtiu, sei lá. Quem viu o podcast, sai da média. Entrou no ar ontem. Novecentos e quarenta pessoas e contando. Quem viu o podcast aí? Me deixa saber. Eu preciso de uma caneta. Tia Zê, último pedido. Eu juro. Arruma uma caneta, um lápis pra mim. Alguma coisa aí pra mim. Desculpa, Tia Zê. Obrigado. Uma cento e setenta e três. Vamos bater. Tô sentindo que mais uma família vai ser alimentada aqui. Tô sentindo isso. Quem viu aí? Alex, viu. Val, viu. Curtiram. Obrigado, Tia Zê. Curtiram. Curtiram o podcast? Achou maneiro? Curtiram? Fala aí de verdade. Curtiram? Que massa. Curti muito. Falou a Carla. Podcast top. Valeu, Tia Tigo Barcelos. Que massa. Foi demais. Valeu, Eliana. Sai da média. Fala, Júlio. É isso. Excelente. Bateu mil. Mil. Mais uma família alimentada. Sete famílias alimentadas. Já são... Seis famílias alimentadas. Quer dizer, já são cento e vinte quilos de alimento que a gente vai doar quando bateu os sessenta dias. Show de bola. Galera curtiu. Tamo junto. Minha prima tá aqui. Fala, Kelzinha. Beijo. Eu te amo, prima. Bateu mil. Tamo junto. Vamos em frente agora. Bateu mil. Agora a gente fala. Vamos falar direto o assunto aqui. Olha só. A gente precisa compreender que existem várias formas de olhar pra ter sucesso na vida. E eu quero que você ouça isso com muito amor que eu vou te falar. Eu posso olhar pro sucesso de várias formas, né? Sucesso, por exemplo, pra algumas pessoas pode ser ter o dinheiro que elas querem. Sucesso pra outras pessoas é ter a família que elas querem. Sucesso pra outras pessoas é serem parecidas com alguém. Sucesso pra algumas pessoas é morarem fora do Brasil. Sucesso pra outras pessoas é terem uma promoção no trabalho. Sucesso é de cada um. Não importa o que é sucesso pra você. Pra mim, sucesso eu posso te falar. Sucesso pra mim é ser você na tua potencialidade máxima. E você é o único. Você não precisa do mesmo dinheiro que eu preciso pra ser feliz necessariamente. Você pode precisar de mais ou de menos. Teve uma pergunta que me fizeram hoje. Geronimo, é errado? Acho que é o Everson. Ele tá sempre com a gente aqui. Geronimo, é errado eu querer ser melhor que você? Cara, eu diria. É errado você querer ser melhor do que o Geronimo. Não tem certo, não tem errado. Mas se eu pudesse te falar com todo o meu amor. Cara, é errado você querer ser melhor do que qualquer pessoa. Queira ser melhor só do que você. Porque quando você é melhor do que você, você vai sempre evoluindo. E se você sempre evoluir sendo melhor do que você a cada dia. Melhor a cada live. Melhor a cada semana. Melhor a cada ano. Mano, se você for melhor do que você, você vai ser melhor do que muita gente. Mas naturalmente. Você não vai ser melhor do que você pra ser melhor do que o Geronimo. Ponto. Agora, presta atenção. Olha como não existe verdade absoluta. Agora, se ser melhor do que eu lhe motiva, lhe é um fator de motivação. Ou seja, é algo que te motiva para a ação. Olha a galera botando melhor a cada live aí. Ah, é o Everton aqui. Everton, Everton. Você é Everton. Agora, se você... Se ser melhor do que o Geronimo te dá motivação. Aí estamos olhando pra outra coisa. Olha como é que... A gente tem que saber pra onde a gente olha. Poder da clareza. Se ser melhor do que o Geronimo é uma motivação pra você. Parceiro, passe de muito de mim. O que é motivação? Algo que te motiva a agir. Que te motiva pra a ação. Então, se algo te motiva pra a ação e ser melhor do que o Geronimo não vai fazer mal a ninguém. E te motiva pra a ação. Então, se motive pra a ação querendo ser melhor do que o Geronimo. Entende a lógica? Geronimo, você quer ser melhor do que alguém? Não, não quero. Hoje, verdadeiramente, eu não quero. Mas já quis. Já quis ser o Tony Robbins do Brasil. Já quis ser melhor que o Tony Robbins. Já quis ser amigo do Tony Robbins. Bora já ter bastido uma foto com ele. Mas queria ser amigo do Tony Robbins. Já quis tudo isso. Hoje eu não quero mais isso. Hoje eu quero ser melhor do que eu. Melhor a cada evento. Melhor a cada WA. Gerando mais transformação a cada WA. Fazendo mais intervenções a cada WA. É isso que eu quero. Então, isso é o que me motiva para agir hoje. Entendeu, cara? Então, se ser melhor do que o Geronimo te motiva pra agir. Use e abuse disso. Se não, foque em ser melhor do que você mesmo. Beleza? Tamo junto nisso? Fechado nisso? Beleza. Show de bola. E é isso que a gente tem que focar o tempo todo. Vamos mais adiante um pouquinho. E aí, quando você fala em sucesso, o que você tem que ter na tua mente, cara? O que você tem que ter na tua mente? Você tem que ter na tua mente que quando eu foco pra ter sucesso em alguma coisa, aí, a palavra foco, ela vem, ó. Focar em ter sucesso. Focar em ganhar. Focar em passar no concurso. Focar em ter mais dinheiro. Focar. Palavra foco. Qual é o oposto do foco? É mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar pra você. Vamos ver se fica legal. Vou fazer um teste aqui que eu nunca fiz, beleza? Vou fazer um teste aqui, ó. A parada é mais ou menos assim, ó. O que acontece? É como se isso aqui fosse o foco que eu quero pra minha vida. Existe um foco, tá vendo? Existe o foco. E o foco é como se fosse um escudo daquilo que eu quero realizar. Vamos imaginar que o que eu quero é dinheiro. Não sei o que você quer pra tua vida. Mas vamos imaginar que o que eu quero é dinheiro. Eu não sou desenhista, beleza? Não sou desenhista. Ó o Jefferson botando aqui. Nervoso e ansioso pro WA São Paulo. Eu vou. Mudança de vida. É isso, parceiro. Parabéns, Jefferson. Faz o teu papel. Deixa eu fazer o meu e você faz o teu estando lá, beleza? Você quer dinheiro. Vamos imaginar que o que você quer é dinheiro. Então você tá tendo foco pra ser promovido, pra montar um negócio. O que vai acontecer ao redor desse foco? Vão existir várias distrações que vão tentar penetrar no seu foco. Sem dupla interpretação, beleza? Isso aqui é um escudo. E isso é uma batalha permanente. Distrações. Distração. Versus. Quem ganha esse jogo vai te gerar resultado ou não. Se a distração ganha, é menos resultado. Se o foco ganha, tende a ser mais resultado. Tamo junto até aqui? Beleza? Tranquilo? Beleza aí? Então beleza. Entendido isso, quais são as distrações do dia a dia? Um celular é uma distração. A pessoa do lado, é um colega de trabalho, é uma distração. Às vezes, família é uma distração. Às vezes, família é uma distração. O que mais que é distração? Me ajuda aí, galera. O que mais que é distração? Música pode ser uma distração. Pode ser até... Música pode ajudar no foco, né? Mas pode ser uma distração. Falta de sono é uma distração. Vai vendo aí, ó. Sono é uma distração. Dormir mal à noite. Aliás, o sono é uma das coisas mais difíceis, né? A Lília botou aqui. A cada live e vídeo que eu vejo, tenho mais certeza que achei o que me faltava. Gratidão pela sua vida, GG. Quero ser sua amiga. Já falei de você. Para mim, a dúzia de amigos é que agora te seguem. Que bom. Obrigado, Lília. Vamos juntos. Vamos juntos. TV é uma distração. O pessoal botou aqui. Vizinhos. Vizinhos é uma distração. Beleza. Falta de rotina é uma distração. Falta de rotina é uma rotina, né? Olha que louco, né? Netflix é uma distração. A gente podia ficar aqui ao infinito. Netflix. Videogame. Vou botar aqui PS4. Tudo isso são distrações. E aqui está o meu foco. E ele vai resistindo. Ele resiste ao colega do lado. Ele resiste à TV. Ele resiste aos vizinhos. Mas aí o celular toca o WhatsApp. Ele não resiste. Isso invade o foco dele. E ele perde o foco dele. Porque o celular invadiu. Então, essa batalha, ela é problemas alheios, vida social, Instagram. Essa batalha, ela é permanente. Permanentemente, eu estou batalhando foco versus todas as distrações. Isso é permanente, essa batalha. Então, deixa eu te ajudar. Então, a pergunta qual foi feita? A pergunta foi feita. Como eu mantenho o foco por mais tempo? Deixa eu te explicar uma coisa. Para alcançar o que eu quero, vamos imaginar que o que você queira seja dinheiro. Podia ser emagrecimento. Podia ser ser promovido. Podia ser passar no concurso. Mas eu estou falando dinheiro para ficar mais fácil de a gente ver. E aí, eu tenho todas as distrações ao redor, tentando vencer o meu foco. De novo, sucesso. Uma das fórmulas é foco versus distração. Quanto mais foco eu tiver, mais eu tenho chance de permanecer. O que acontece com a maioria das pessoas? Olha a merda que elas fazem. Elas estão com o celular ali, do ladinho. Finge que minha mãe é o celular. Aí, vibra um WhatsApp. Aí, ela dá uma olhadinha, mas fala, não, não vou olhar agora. Tirou o celular dali. Tirou não, né? Falou, não vou olhar agora. Daqui a pouco, vem o e-mail, entra o e-mail, aparece na tela dela. Ela fala, não, não vou olhar esse e-mail agora. Aí, resistiu já duas vezes. Aí, daqui a pouco, vem um amigo que senta do lado dela, que sempre quer puxar assunto. Ela fala, não, peraí, agora eu não posso. Aí, resistiu de novo. Aí, vibra o celular dela de novo. Está ali na frente dela, notificando ela. Ela fala, não, não vou falar agora. E aí, não fala no celular. E aí, aquilo começa a distrair. E isso vai gastando. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você já aprendeu sobre isso aqui nessa live. Vai gastando o willpower dela. Vai gastando a força de vontade dela. Cada vez que uma distração tenta entrar e você consegue sobreviver, o teu escudo, é igual videogame. O teu escudo sobrevive, só que o que acontece? O teu escudo sobrevive. Só que ele fica mais fraquinho. Ele vai enfraquecendo naquela região. É como se viesse uma borrachinha e fosse devagarinho enfraquecendo o seu escudo. Está enfraquecendo. O que é isso? É tua willpower acabando. Está enfraquecendo sua força de vontade. Que, segundo a ciência, ela é finita. Ela acaba. E aí, chega uma hora que acontece? A quinta distração, pum, fura a tua barreira. Por quê? Porque a tua willpower acabou. Por favor, entende isso, Geronimo. Mas como que eu resolvo isso agora? Como que eu resolvo isso agora? Como é que eu resolvo essa parada agora? É isso que eu vou te explicar. Deixa eu só te pedir um favor. Se você ainda não compartilhou, cara, eu acho que tem muitas pessoas que precisavam ouvir como manter o foco. Eu acho que você podia compartilhar agora. Porque a pessoa vai ver a live desde o início. A live para ela vai desde o início. Então, mesmo que você esteja vendo essa live gravada, depois faz desde o início. Todo dia, 8h57, tem live da noite. Todo dia. Mas compartilha com alguém e fala, cara, olha que live massa sobre como você manter o foco. Eu estou te compartilhando porque eu me importo contigo. Assiste lá. Vai que te ajuda de alguma forma. Compartilha lá, galera. Acho que vale muito a pena. Beleza? É um carinho seu com outras pessoas. Beleza. Aí, eu perdi. Mas beleza, Geronimo. Como que eu resolvo isso? Presta atenção em duas regras que vão te ajudar. Isso não vai resolver todos os problemas do teu mundo, mas vai te ajudar muito. Existem duas regras para eu vencer. Duas regras para eu vencer a batalha do foco versus distrações. Primeira regra. Todos os dias, 8h57. Pessoal quer saber por que todos os dias, 8h57. Se bater mil pessoas amanhã, eu conto ao vivo. Beleza? Já falei outras vezes, mas eu falo 100% ao vivo amanhã. Às vezes, aparece uma galera famosa aqui. Se aparecer alguém, vocês me avisam aí. Outro dia, o Flauzino do Jota Quest veio aqui e eu não vi. Depois, ele voltou de novo e entrou na live com a gente. Então, se aparecer alguém aí, me avisa aí, galera. Porque, às vezes, eu não vejo aqui. Beleza? Show. Qual é a primeira das regras? Presta atenção no que eu vou te falar agora. São duas regras importantes sobre manter o foco. A primeira delas é o seguinte. Decida uma única vez. Como assim, Jerônimo? Decida uma única vez. As pessoas, o que as pessoas, às vezes, fazem de errado? Sou famosa. Então, obrigado, Liz Makeup, por estar aqui. Felipe, você também é famoso. Parabéns por estar aqui. A galera firme e forte aqui. Show de bola. Eu estou brincando do negócio de ser famoso, porque, às vezes, eu sou deselegante. O pessoal fala, pô, o Flauzino esteve aqui. Você nem falou com o cara do Jota Quest. Outro dia, acho que esteve aqui. A Kátia Damasceno estava aqui. Você nem falou com a Kátia Damasceno. Eu não quero ser deselegante. Eu falo com todo mundo, né? Mas eu não quero ser deselegante com a galera aí. Que vai que a galera cresce, a nossa família aqui. Então, o que é que decida uma única vez? Atenção, porque eu vou te explicar. Decida uma única vez é o seguinte. Se o celular, se eu decidir que eu vou ter 50 minutos de estudo focado, com hiperfoco, 50 minutos de hiperfoco no estudo, e eu não quero ouvir meu celular nesse momento, o que é que eu faço com ele? Pensa uma ideia aí. Ao invés de eu toda hora decidir, não vou olhar, 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 eu tiro o meu celular e guardo lá no meu armário. Eu tiro o meu celular, entrego para a minha mulher, para o meu marido, para o meu pai, para a minha mãe, boto ele a 5 metros de mim. É isso que eu vou fazer com o meu celular. Entende a lógica? Bota no modo avião, desliga. Aí as pessoas às vezes falam assim, mas Jerônimo, eu tenho medo, eu tenho medo que se eu botar no modo avião, eu fiquei feio demais olhando o celular para baixo, eu vou cair dentro do celular aqui, vamos voltar para lá. Eu tenho medo, Jerônimo, se eu puser para vibrar ou no modo avião, de ter uma emergência, eu não saber. Sabe o que você faz? Avisa para as pessoas que você ama, que se tiver uma emergência, para ligar para você. Galera, a partir de agora eu vou estudar, se tiver alguma emergência, liga para mim. E bota o celular lá longe, de forma que você não fique visualizando o que está acontecendo. Entendeu? Ponto. O que é isso? Decida uma única vez. Cara, lá em casa, minha família me acessa demais. Como é que eu posso decidir uma única vez? Eu posso sair de casa, estudar na rua, eu posso fazer o que eu tenho que fazer fora de casa. Decida uma única vez. O que eu quero que você entenda, o que eu quero que você entenda, e isso é muito importante, o que eu quero que você entenda, e isso é muito importante, é a lógica de decidir uma única vez. É isso que é muito importante. Entendeu? Se você quer, você não pode ficar se batalhando e degladiando a cada instante. Você precisa verdadeiramente decidir as coisas uma única vez. Vou te dar um exemplo sobre isso. Já viu aquele docinho que vem no café? Já viu? Tem épocas da minha vida que eu decido que não vou comer, eu vou comer açúcar zero. Açúcar zero. E aí vem aquele mini brownie, já viu? Mini brownie, mini chocolate, mini bolinho de rolo, biscoitinho, já viu aquela parada? Vitor Pimenta está aí. Abraço, amigo, para você. Incrível. Mini bolinho, já viu? Aqueles bolinhos. O que é decidir uma única vez? Eu quero emagrecer. Aí eu fico olhando para aquele bolinho. Como ou não como? Ai, como ou não como? Vou naquele bolinho ou não vou naquele bolinho? Ai, o pessoal está perguntando aqui como é que compartilha. Tem um aviãozinho ali embaixo para você clicar e compartilhar. Como ou não como? Como ou não como? Como ou não como esse bolinho? Vou ou não vou para esse bolinho? O que você faz? O que eu faço quando eu estou focado em não comer ele? Eu pego ele, destruo ele dentro do guardanapo e poto ele em cima da mesa. O que eu fiz? Uma única decisão de destruir ele, ao invés de passar o café inteiro olhando para aquela merda daquele doce e me olhando. Entende? Decide uma única vez. Ou come, como falou o Felipe aqui. Mas aí, porra, Felipe, eu não estou fazendo o que eu queria. Comer também é decidir uma única vez. Eu estraçalho ele, eu jogo ele fora, eu devolvo para o cara. Quer ver um exemplo? Às vezes eu peço, por exemplo, eu estou não comendo glúten como padrão. Aí eu peço um queijo. Hoje eu estou vegetariano. Eu fico navegando entre o veganismo e o vegetarianismo. Hoje eu estou vegetariano. E aí eu peço um queijo. Aí vem três pães. Mas eu não quero comer o queijo com pão. Eu quero comer só o queijo provolone na brasa, por exemplo, na parrídia, por exemplo. O que eu faço, amigo? Pode levar o pão de volta. Decidi uma única vez. Entendeu a lógica? Pode levar o pão de volta. A Pra falou, pede sem doce. É porque às vezes eu não lembro, né? Já veio doce. Entendeu? É isso. É decidir uma vez. Tirando o tadinho do bolinho, né? Tudo bem, tadinho do bolinho. Você sabe que às vezes eu tenho... Eu já... Várias vezes já deixei pipoca cair no chão. Eu ficava com dó da pipoca porque ela não foi comida, né? Ela nasceu para ser comida e eu não comia aquela pipoca que caiu no chão. Então, me dava um negócio dentro da parada, mas está resolvido. Estamos juntos até aqui? Então, essa é a primeira. Então, aqui está a nossa primeira. A primeira lógica é essa. Decida uma única vez. E a outra pergunta que me fizeram foi, Jerônimo, né? A mesma pergunta. Como não perder o foco? Então, a primeira dica, duas regras. São todas as regras? Estão aqui? Claro que não. Né? Claro que não. Né? Não seria ainda que eu dizer que estou te ensinando tudo, né? Mas estou te dando dicas concretas para você sair daqui melhor a cada live. Segunda coisa. Jerônimo, como não perder o foco? Sabe como não perder o foco? Eu vou escrever aqui como que você não perde o foco. É assim, ó. Você não perde o foco. Não existe como. Uma hora você vai perder o foco. Você pode minimizar decidindo uma única vez. E qual é a segunda regra? Volte ao foco. Desenha bem, rapaz. Gostou, Carol? Vem cá, meu amor. Gostou do desenho? Gostei. Faz aí uma bolinha com a mão esquerda. Vê se já está ficando boa com a bolinha. Faz aqui a bolinha com a mão esquerda. Vai. Três bolinhas com a mão esquerda. Eu não estou conseguindo nem segurar. Carol está com a mãozinha quebrada, né? Para quem não sabe, ela quebrou um número aqui. Fez uma cirurgia, botou dois pinos. E está treinando para fazer a bolinha com a mão esquerda. Faz aí, Carol, para ver se fica legal. Vai, estou segurando o papel. Ó. Melhorou, Carol. Carol, parabéns. Parabéns. A galera está falando. Ei, Carol, a galera é foco. Parabéns, meu amor. Te amo. Viu que tudo é prática na vida? Treinou, funciona. Então, galera, não existe como. Não existe como não perder o foco. O que você tem que entender é que perder o foco, volte ao foco. Então, decida uma única vez. Perdeu o foco, voltou. Decida uma única vez para durar mais tempo. Perdeu o foco, voltou. Ah, aqui estão as duas regras que vão fazer diferença completa na tua vida. Então, se você respeitar essas duas regras de perdeu o foco, voltou. Cara, decida uma única vez. Perdeu o foco, voltou. Decida uma única vez. Perdeu o foco, voltou. Decida uma única vez. Perdeu o foco, voltou. Aí o Tom falou aqui, já perdeu o foco aí. Perdi, não tem como não perder com a menina linda dessa. Tem, mas eu optei por perder o foco com a menina linda, mas voltei. Entendeu? Essa é a sacada. Perde o foco e volta. 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 Entendeu? Essa é a lógica da parada. Everton perguntou, fazer uma meditação antes é bacana? Certeza que é. Tá, cara? Meditação é uma... Meditação, mindfulness, é uma das coisas que aumentam o teu poder de foco. Então, sim, meditar antes aumenta. Beber água ajuda. Meditar antes ajuda. Ter uma rotina de começar a trabalhar ajuda, lembra? Rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Rotinas merdas, resultados merdas. Resultados extraordinários, vida extraordinária. Resultados merdas, vida merda. Beleza? Tá claro isso pra você? Então, deixa eu te falar duas coisas. Primeira. Primeira coisa que eu quero te falar. Amanhã, 8h57, tem live de novo. Já são 6 famílias alimentadas. Vamos alimentar a sétima amanhã. Vai dar 7 vezes 20, 140 quilos de alimento amanhã. Segunda coisa. Podcast tá no ar. Se você não viu o podcast Sai da Média, vai lá no meu perfil e tem ali o botãozinho pra você ver. É de graça. Clica lá e assiste o podcast Sai da Média. Beleza? Eu ainda vou responder mais algumas perguntas hoje no WhatsApp que eu prometi, né? Que eu prometi que eu ia responder 10 no meu WhatsApp, no meu Instagram. Prometi responder 10, mas explodiu umas 4. Vou responder mais umas 6 lá, dando a Carolzinha ali. E aí, Carol? Melhorando? Sim. Manda um oi pra galera aí, então. Oi. É linda ela. Olha que coisa mais linda. Cheia de vida. As camisas eram tudo cortadas pra poder vestir ela aqui direitinho, ó. Linda do papai. Tchau, Carol. Tchau. Amanhã, podcast Sai da Média, tá no Spotify, no YouTube, no iTunes, tá em vários lugares, só você procura no SoundCloud, só procurar lá. Na dúvida vai no meu perfil, tem uma bolinha podcast e clica nela que você pode arrastar pra cima e assistir onde você preferir. Beleza? Carol e a parte miniatura é essa mesmo. Agora me deixa saber, foi Melhor a Cada Live? Se foi, bota pra mim aqui, por favor, hashtag Melhor a Cada Live. Te ajudei? Cumpri minha promessa? Cumpri minha promessa de hashtag Melhor a Cada Live? Se sim, bota aqui, por favor, que eu vou amar saber que eu cumpri minha promessa. Coloca aí pra eu saber. Ela é muito linda mesmo. Hashtag Melhor a Cada Live pra eu saber que deu certo. Tamo junto? Galera, amanhã tem mais. Vou honrar outra promessa pra você. Amanhã Melhor a Cada Live de novo. Já, já vai ter o desafio de 22 dias. Vai ser um desafio de produtividade que vai te levar pro próximo nível de realização. Galera botando Melhor a Cada Live. Beleza, obrigado, galera, por me dizer isso. Nádia, Ferba alguma coisa. Fabiana, Lufontes. Mó galera aqui botando. Jana Coelho, Júnior. Boa, sou o Aker? Boa, Dayane. Também sou. Show. Primeira vez a Bru Farias aqui. Tomara que tenha gostado. Bru, gostou, Bru? Gostou? Bru Farias. Gostou da primeira vez? Me deixa saber aí. Quero desafio. Vai ter. Larissa, vai ter. Vai ter desafio. Melhor a Cada Live, Alessandra. Beleza. Tamo junto. Cristiano, Melhor a Cada Live. Que massa. Carla, você é top. Obrigado. Bacana. Sou o Aker. Boa, galera. O Aker aqui, ó. A P5. Família A P5. Meu marido pela primeira vez da Bruna. Abraço pra você, marido da Bruna. Tamo junto. Parabéns. Que se faz em família ainda mais gostoso, melhor. Ponto Clique, primeira vez aqui. E o Érico. Já veio aqui, João. O Érico veio aqui com a gente aqui. De repente um dia eu chamo ele de novo. assiste todos os dias. Boa, Judson. Tamo junto. Irmã da Fabi. Boa. Você é demais. Obrigado. Você é top. Beijo no seu coração. Te vejo amanhã. Na Melhor a Cada Live. 8h57 tem live. Vai avisando a galera aí. Se você fizer de um a um, a gente vai alimentar por 60 dias. A gente vai nem precisar mais ficar tanto compartilhando aqui. Vai avisando. Galera, você tá vendo a live do Jerônimo? Todo dia 8h57. É animal. E é de graça. Vai lá. Óbvio, se você quiser o próximo passo um dia, vem pro WA, que eu treino você por três dias seguidos. Vou amar te ensinar o caminho, a estratégia pra ter sucesso na tua vida pessoal e profissional. Beijo no teu coração. Te vejo amanhã. E vamos...